Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo daqueles que vocês gostam A gente vai bater um papo aqui enquanto eu estudo o famoso study vlog narrado Então eu espero muito que vocês gostem E nesse vídeo eu tava estudando pra uma prova que eu voltei na sexta-feira Que é a prova de genética e bioquímica Eu fiz alguns resumos no caderno inteligente da teoria que eu tinha pra estudar Aí eu fitei nesse caderninho aí que eu tenho e anotei toda a matéria que eu tinha pra estudar Tanto o conteúdo de teoria como os casos clínicos Como vocês podem ver, é muita coisa, sim, é muita coisa Faz um bom tempo já que eu tô estudando Na verdade eu nunca paro de estudar Mas a gente, na semana da prova, a gente pega mais pesado naquela matéria Então eu peguei esse caderno aí Como eu sabia que não ia dar tempo pra ficar caprichando e tal Quando eu tenho tempo, eu capricho no resumo, eu gosto de fazer resumo e tal Mas quando eu vejo que o tempo pode apertar Eu pego um caderno, pego uma caneta azul, vou escrevendo tudo, tudo, tudo E vou grifando com marca-texto Vocês vão ver que eu vou grifar com aquelas marca-textos da Swing Cool, da Stabilo, sabe? Que tão naquele potinho ali transparente Então, esse é o meu caderno que eu fiz um resumo de todos os casos clínicos da prova que ia cair Eram 25 casos clínicos, sim, gente, 25 doenças É muito fácil de confundir Espero muito que eu consiga ir bem na prova Porque, assim, não é fácil, não é nada fácil E pra quem não sabe, eu me chamo Felipe, eu tenho 18 anos e eu faço medicina Eu comecei agora, tô no primeiro semestre de medicina E eu tenho um segredo de estudos que, aliás, se você não conhece, é studymed Arroba studymed E eu sempre compartilho por lá minhas dicas de estudo, minha rotina, meus resumos E é bem legal, eu espero que vocês possam conhecer, gostem E esse meu copo, alimente dos seus sonhos Essa é uma frase, lema da minha vida E esse meu copo, eu não fico sem ele, sério Água é essencial pra estudar Então, toda vez que eu sento pra estudar, eu pego meu copo de água Enche de água E a hora que eu vejo, já acabou Eu tô enquechendo de novo E é uma loucura E é isso Esses porta-lápis aqui no canto que vocês estão vendo Só na fina ideia Eles estão meio numa posição não muito certa ainda Eu não sei se eles vão ficar assim É que eu tô meio... O tempo meio corrido E eu deixei eles assim Aí, pra estudar, eu uso o iPad Que eu tava vendo alguns exercícios A Apple Pencil fica ali também Mas eu acho que eu não usei nesse vídeo E meu computador, que tá sempre ali pra assistir os slides que os professores passam Alguns vídeos É... não sei Complemento pro meu estudo Agora eu tô pesquisando alguma coisa ali Pesquiso alguma dúvida E... gente, não sei vocês Mas eu não gosto do mouse do notebook Eu tive que comprar o mouse sem fio pra usar Me contem aqui nos comentários Como que vocês são Se vocês gostam do mouse do notebook Ou se vocês não gostam como eu Porque não sei Não gosto de mexer Acho muito complicado Me embadando inteiro E esse pequeno fio aí Atrapalhando o nosso vídeo É... meu computador Que tava acabando a bateria Então eu precisei colocar ele pra carregar Aí o fio ficou meio atravessado aí Quase derrubou meu celular Sim, gente Eu gravei o meu celular Vocês me perguntam muito isso também Meu celular é um iPhone E eu edito pelo iMovie Quando você me perguntou qual auditor que eu uso É o iMovie E olha Marca-texto rosa que eu tô usando ali Usei a verde água também E essa caneta que eu tô usando É a... Como é o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela Essa é uma caneta esferográfica Ela tem um corpinho Ela é bem baratinha, sabe? Mas ela é muito boa E essa outra aí É uma caneta da Bic azul Simples Mas a outra é preta Eu esqueci o nome Assim como lembrar Conto pra vocês, tá bom? Então, nesse caso aí Eu tava fazendo um resumo De... não lembro o que Fibra muscular Eu acho que era Rapidomiólise Que é uma doença Que você faz uma lesão no músculo Por causa de fazer Muitos exercícios físicos Então Tomem cuidado, tá bom? E... é isso Eu vou continuar estudando por aí Espero que vocês acompanhem eu estudando E... Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Me contem aqui Que eu posso trazer mais pra vocês Mais vídeos em semana de prova Eu pretendo gravar mais vídeos de rotina também E... é isso Espero que vocês gostem Se inscrevam aqui no canal Deixem um like E me sigam lá no Instagram Beleza? Então... Me sigam não, né? Além de me seguir Sigam comigo estudando Beijão Assim que eu terminei a parte da minha anotação De um caso clínico Eu pego essa lista aí Com todos os casos clínicos Que iam cair E eu ia grifando Pra saber qual eu já tinha estudado Pra ter um controle Do que ainda faltava Isso é uma coisa Bem legal pra ser feita Fica a dica pra vocês, tá bom? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Voltei aqui Hoje já é outro dia E eu vou começar a estudar de novo Porque eu tenho prova final de semana Sexta-feira Pra quem não sabe E já tá tudo organizado aqui Pra eu começar Faltam algumas coisas pra estudar ainda Que não tá grifado E tem mais algumas matérias E eu comprei um tripé novo Deixa eu mostrar pra vocês Porque eu não tinha nenhum tripé Pra gravar o study vlog E agora eu tenho um tripé novo Aí eu deixo ele aqui, olha Eu abro ele Deixo ele aqui gravando E gravo o study vlog pra vocês Então vão pra mais um dia de study vlog comigo Deixa o like E se inscreve aqui no canal, tá bom? Bora lá Eu acabei não filmando Eu estudando o resto das matérias que faltavam Mas o meu objetivo foi concluído Graças ao bom Deus Eu estudei tudo isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês, olha Eu tava usando esse caderno aqui Pra fazer um resumão bem corrido mesmo Sabe? Pra memorizar a matéria Tá na segunda matéria, eu acho Pera Olha Tem assim Eu tinha que saber 25 doenças pra essa prova Tenho que saber na verdade E mais algumas teorias Então Olha Pra quem não sabe Essa prova vai cair o conteúdo de genética E de bioquímica E aqui isso que eu tô mostrando pra vocês Não é toda a matéria ainda Pra vocês terem uma pequena noção Do meu sofrimento por essa prova Essa prova não é nada fácil E vai cair muito, 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 muito conteúdo Olha isso Aí no final eu tava assim Muito cansado Então isso aqui, olha Tem até um corretivo aqui Mas isso aqui eu ainda tenho que dar uma revisada Nessa, né? Essa aqui eu tava com sono E fiz meio que Na força E meu caderno não tá fechando E eu também tenho esse trabalho Pra entregar A distologia que eu fiz Sobre o tecido cartilaginoso Cartilaginoso Tá difícil de falar, né? Histologia é outra matéria Que eu tenho bastante dificuldade Pra ver as lâminas Mas vai dar tudo certo Aí eu fiz vários post-its aqui Que aliás Tem um vídeo no canal Ensinando como que faz isso Em volta dos post-its Então posso deixar aqui, ó No izinho Pra vocês irem assistir E hoje eu vou continuar estudando Vou ver se eu consigo gravar pra vocês Mas se eu não conseguir Estão atualizados Sobre o que eu tô fazendo Então é isso Qualquer hora que der eu volto Se não der eu encerro o vídeo depois Mas é isso Muito obrigado por estar assistindo até aqui Amo vocês Valeu Bora estudar Tchau, tchau Acabei que eu não gravei mais pra vocês Porque eu acabei estudando com alguns amigos Geralmente as pessoas não gostam de ser gravadas Então eu vou encerrar o curso de vlog por aqui Essa semana de prova intensa Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o like Tchau, tchau E até o próximo vídeo Valeu